Bom, uma investigação descartou a reação à vacina como a causa de uma parada cardíaca de uma criança em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. O Narlene Rezende tem os detalhes. O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirma que a vacina contra a Covid-19 não causou parada cardíaca em criança de 10 anos em Lençóis Paulista, no interior do estado. A investigação foi feita por mais de 10 especialistas e apontou que a criança possuía uma doença congênita rara, até então desconhecida pela família, que desencadeou o quadro clínico. A farmacêutica Pfizer informou que já distribuiu mais de 2,6 bilhões de doses da vacina em 166 países e que não há alertas de segurança graves relacionados ao imunizante. A menina de 10 anos, que teve um desmaio 12 horas após tomar a vacina, está em observação em um hospital privado de Botucatu. Que bom a gente saber dessa não relação com a vacina. Ontem mesmo a gente citava esse caso por aqui. Ele precisa ser esclarecido, precisa ser trazido à tona, essa investigação e o resultado dela. Porque ontem mesmo eu dizia, olha, não vai passar pra frente no grupo de WhatsApp e tal. Adivinha o que aconteceu, Megali? Recebi. No grupo da família. E aí, veio essa mensagem, olha aí a vacina, não sei o que e tal, nesse caso de Lençóis Paulista. E agora, repetindo, não foi encontrada a relação direta entre esse desmaio que a criança teve e a aplicação da vacina. E aí, na sequência, no mesmo grupo, uma pessoa me manda o seguinte, é, olha aqui em Lucena, na Paraíba, também crianças passando mal depois de receber a vacina. Tá cheio de caso desse jeito. Aí, vai lá, gente, entrar no grupo da família e dizer, gente, são duas coisas completamente diferentes. Tem esse caso de Lençóis Paulista, que tá sendo investigado e tal. Em Lucena, foram profissionais da saúde, que a gente não sabe ainda porquê, que aplicaram vacina de adulto e vencida em crianças. Esse caso tá sendo investigado. As crianças não passaram mal, ainda bem, né, porque era só o que faltava, mas não são situações relacionadas. Isso não é efeito colateral da vacina e blá, blá, blá. Toca a gente explicar tudo de novo, repetir o óbvio tudo de novo, né, Megane? Mas é da vida, é o que a gente tem que fazer mesmo. É assim, é o nosso trabalho, mas é muito triste, viu? É de tirar o sono e de desanimar. Quando a gente... Porque quem passou essa mensagem na sua família, Carla, eu tenho certeza que fez isso de boa fé. Mas essa mensagem saiu do celular, ou do tablet, ou do computador, sei lá, de alguém que boa fé não tem nenhuma. Que quer desinformar, que quer desacreditar por algum motivo, não consigo entender porquê, o nosso processo de vacinação. Porque esse processo, pelas informações que a gente tem, é seguro. Se não é 100% seguro, é um milhão de vezes mais seguro que a doença. E é essa, esses são os dois elementos que a gente tem que pesar. O remédio é mais perigoso que a doença? Não, a doença é muito mais perigosa que o remédio. E nenhum remédio é 100% seguro, a gente já falou disso, a gente já leu aqui, que bula de novalgina infantil, todo remédio oferece algum tipo de perigo. E esse deveria ser um esforço coletivo, para que a gente pare de usar máscara, para que a gente pare de ficar tomando banho de álcool gel, para que a gente possa se encontrar com os nossos amigos, para que a gente possa ser feliz, para que a economia possa ser retomada. Mas por algum motivo, há um grupo de pessoas neste país, liderado por gente muito próxima do nosso presidente da república, sinto muito, aí lá vem o Megali falar que é tudo culpa do... Bom, e não é? Não é ele que se aproveita de cada momento possível, para fazer campanha anti-vax? que se utiliza da mentira, da distorção, e até de crianças com comorbidades, com doenças, e eventualmente que morram, para levar a cabo esse plano que, de novo, eu não sei nem por que ele existe, porque você não ganha com isso nem popularidade, parece que essas pessoas estão motivadas pela maldade mesmo, e aí você vai lá e coloca no dial da rádio, você vê gente importante, que já teve uma carreira maiúscula no jornalismo, defendendo esse tipo de ideia, e eu não consigo entender por quê. Grana? Grana? Será possível que essas pessoas se vendam tão barato? Poder? Eu tenho certeza que o poder é um lugar muito quentinho, e muito confortável, porque quem lá chega não quer sair, mas isso basta para que você coloque em risco a saúde de uma população de crianças, espero um dia entender, queria entrar, nem que fosse por cinco minutos, e cinco minutos só, na cabeça dessa gente, para entender por que eles embarcam nesse trem assassino, nessa jamanta descontrolada, negacionista, colocando em risco o próprio país, a própria população, e chamando quem tenta dizer a verdade de mentiroso, porque é disso que nós somos chamados, essa mídia mente para você, mas enfim, é o nosso papel, e a gente vai continuar aqui, desanima? Desanima, mas todo dia a gente respira fundo, e começa de novo. E aí E aí E aí